Fala rapaziada, beleza? Lp aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E mano, hoje eu tô trazendo pra vocês as 5 melhores batalhas em Beyblade Burst Isso mesmo, mas dessa vez não é só a primeira temporada E sim em todas, mas não todas, e sim focando nas 3 primeiras temporadas Porque na quarta, na quarta não tem nenhuma batalha que eu considero uma das 5 melhores E na quinta, a quinta ainda não acabou, então eu pretendo não colocar nenhuma de lá Então é focado nas 3 primeiras temporadas, as 5 melhores, na minha opinião, obviamente Desculpe se tá muito ruído, é porque hoje é domingo E domingo costuma ser muito movimentado na rua Então, barulho, com certeza vocês vão escutar ruídos e tudo mais Mas na edição eu vou tentar tirar tudo, beleza? Antes de irmos para o vídeo, peço seu like, peço sua inscrição E peço que compartilhe pra aquele seu amigo que gosta de Beyblade Mas é isso, vamos lá para o vídeo Lembrando novamente que não vai estar em sequência tipo Esse é o quinto melhor, esse é o quarto melhor, não Eu vou falar as 5 que eu mais gostei, as mais incríveis na minha opinião E a sequência aí vocês decidem, vocês também eu peço que deixem aí nos comentários A lista de vocês Bom, a primeira que eu vou falar é a batalha do Zender versus Valt Aoi Isso mesmo aí, um dos 4 Supremos versus o Valt Essa é uma batalha em que eu me surpreendi Eu não esperava tanto dessa batalha Mas ao assistir me veio a surpresa Uma batalha muito emocionante Onde ambos os Bladers vão ao seu limite Uma batalha que me lembrou muito A batalha de Kioia versus Jinca A batalha de Kioia A batalha de Kioia A batalha de Kioia A outra batalha é Shu Kurenai versus Lui Shirozagi Uma épica batalha onde Shu Kurenai esperava ter sua vingança em cima de Lui Sim, vingança essa que é da sua cicatriz e das derrotas do seu passado Mas Shu começa a batalha incrivelmente bem Já eclodindo de cara o Lui Noor Mas infelizmente acaba perdendo no final Esse é um épico bem triste Onde a gente vê o Shu bem triste Por ter perdido para o Lui Meio que injustamente Porque foi algo totalmente inesperado Simplesmente o Bey dele é Claude sozinho Também vemos o Valt chorando Pelo pacto que não foi cumprido Pelo Shu ter perdido E tudo mais Foi um episódio bem triste Acabou! Ele perdeu! A outra batalha que eu também achei incrível Free de la Roya versus Lui Shirozagi Essa foi uma incrível batalha Nessa eu já sabia que seria incrível Até porque seria a batalha dos dois melhores Bladers do mundo E como eu esperava O Free foi o vencedor da batalha Sim, eles sempre foram grandes rivais Porque eles sempre estiveram no topo Sempre ali Free em primeiro Lui em segundo Depois que o Free desafiou o Lui E o Free perdeu Aí o Lui foi considerado pelo público O primeiro Mas em Rank Free ainda era o número 1 Mas o próprio Free eu acho que não acreditava ser o primeiro Porque perdeu Mas o Free tinha total certeza Que ele recuperaria o seu lugar O seu lugar que é o número 1 do mundo E foi o que fez sem muita dificuldade Mas numa batalha muito épica Ele venceu o Lui Shirozagi Mostrando que ele é Sim, o melhor Blader do mundo Essa foi a melhor partida de todas Antes de prosseguirmos Eu só queria fazer uma pergunta a vocês O que vocês achariam De um vídeo Falando sobre As maiores rivalidades de Beyblade Eu falo a quem são as 5 maiores rivalidades de Beyblade Então seria interessante Então comenta aí E me diz se você gostaria de ver esse vídeo Mas agora vamos continuar aqui A próxima batalha É Valt Aoi Versus Shukurenai Sim, aquela batalha final Valendo título mundial Nem preciso falar nada sobre essa batalha Uma das melhores Se não a melhor batalha que eu já vi Também uma batalha que me lembrou Kiyoya versus Jinca Com certeza todos aqui já viram essa final De Shu versus Valt Uma final bem emocionante Onde quase rola um empate Né, mas O Valt acaba vencendo E ali o Shu também acaba pedindo desculpa Nesse episódio E nesse episódio tudo se resolve E o olho escarlate praticamente morre ali E volta o Shu Com o Kurenai Bom, mas agora eu vou falar a última batalha Na minha opinião Né, que também é uma das 5 melhores batalhas No caso Free de la Roya Versus o Fi Bom, essa é uma batalha bem triste Pois o Fafnir acaba sendo destruído Mas por outro lado Também é uma batalha incrível Onde Free consegue levar Free até o seu limite Praticamente Né, fazendo ele usar totalmente o seu poder Assim como o Free também usou totalmente o seu poder Mas infelizmente Né, o episódio Acaba praticamente com o Free Ou melhor dizendo O Fafnir sendo atingido Pelo Bey do Free E assim Drenando tanta energia Que o Fafnir não consegue suportar E acaba se Explodindo Né, acaba explodindo E foi incrível, né É incrível ver ali o Free chorando Pegando as peças de seu Bey E é incrível Tipo, o Free foi completamente destroçado ali Tanto o Bey dele Quanto ele mesmo Free, você tá legal? Ah, Free Mas é isso, mano Essas foram as 5 melhores batalhas em Beyblade Na minha opinião Peço que deixe nos comentários A sua lista das 5 melhores batalhas em Beyblade no geral Tanto faz a temporada As 5 melhores na sua opinião Eu também peço que responda aquela minha pergunta Se você gostaria de ver aquele vídeo Ou não Das maiores rivalidades de Beyblade e Burst No caso, as 5 maiores rivalidades Bom, mano É isso Peço que deixe seu like Peço que inscreva-se Compartilha pra aquele seu amigo que gosta de Beyblade E é isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau